Saudade Saudade No teu céu Pornil a mim Teus bairros Sentir elas Avelar Teus filhos Lançamente A pesquisar Teus loucos Em oração Eu sinto assim Teus loucos Grande emoção Avante Linda Princesa És bem Rebril Tu és Toda Grandeza És bem Sutil Tu és Prazer Saudade Volatina Eu tenho Saudade Do teu povo Tão gentil Saudade Deste solo Que pisei Recordarei O teu céu Por dia a mim Teus raios Sentir elas Avelar Teus filhos Nossa Mente a deslizar Teus loucos Em oração Teus filhos Grande emoção Espera Espera Como cidade Dê a pujança Deste Verde Não exite Um só instante Esteja sempre Vigilante Mostra Tua cidade A todos A todos Vigilante Verás assim Teu dever Cumprido E serás Feliz Vigilante Sabe Se eu Partir Pra não Mais voltar Te levarei Por latina No meu coração Não cansarei de sempre te exaltar Assim eu viverei em comunhão